Hello, 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 pessoal, Travura aqui, vamos aqui para mais um dia de torneio, segundo dia, vamos ver como é que está a minha defesa, ah, ganhou uma, a defesa está legal, o cara aqui, com esse reforço, enfim, vamos ver, vamos ver como é que a missão nos ataque, o importante é o ataque, o importante é o ataque, o importante é o ataque, não quero usar gêmeas, gêmeas, não quero usar gêmeas, Luxi, afemaria, ok, vamos fazer o seguinte, Duque, Chocol, Névoa, não vou ter muito reforço aqui, Mas, Mas, Funcionar, pode funcionar, vamos lá, Ai cara, Luxi, vamos lá, Bandida, Bandida, O tabuleiro está até interessante aqui, vou começar com esses rostinhos aqui, Mais roxos embaixo dela, 154, Deixa eu ver se sobe um roxo aqui, Cara, Cara, meu irmão véi, Meu irmão véi, Eita, Nossa Senhora, Espera aí, Eu vou bater aqui, ali, E aqui eu vou bater com a Névoa, Ok, Olha lá e vem o chacal dele agora, Preciso de roxo, hein, Preciso de roxo, hein, Tá, vou te travar ali, Não, Tá, Sacanagem, Nevoa contra Nevoa, Beleza, Cara, Não deu para lixir, Mais uma vez, Bandida, Ai, Ai, Voltar, Olha ela aqui de novo, Vamos voltar para o azul, Vamos voltar para o azul, Quem era o outro, hein, A Valéria, Eu estou com a Sônia, Para tirar os debuffs, Os dois roxinhos ali, Para os dois amarelinhos, E vamos lá, Vamos lá, Bora lá, Tem um azul aqui, Onde é que eu posso encontrar mais azuis, Acho que vou tentar fazer esse verde aqui, Ver se compra, Como vou, Mas, Nada de azul ainda, Nada de azul, Nada de azul ainda, Meu Deus, É que nem o roxo está subindo, Malandro, Porra, Cara, Muito vermelho, Malandro, Que isso, Ah, Não, Cara, Não vem, Não vem, Não vem, Não adianta, As laterais não tem, Não tem nada para ser feito, Nossa Maria, Eu fico muito puto, Olha, Meu proteus, Puta merda, Puta merda, Vamos lá e vir, Aluixi, Ai, Ai, Errou, Esse diamante vermelho aqui Não vai me ajudar em nada Mas eu vou ter que me livrar de pedra, cara Não dá mais não Perdi meus Perdi meus atacantes aqui Nossa, Maria, macho Cara, aqui está Perdi daço Você meteu louco aqui mesmo Não tem mais o que fazer aqui não Ela matou ainda a minha menina, macho Caraca, meu O jogo todo sem vir pedra, mano Ai, ai Sonha de traje Sonha de traje Tá, agora o jogo resolveu, né Abrir a cota, né Resolveu abrir a cota Já que me lascou no outro, né Deixa eu travar aquele lado ali Tentar Matar ali Vai Fazer isso aqui Acabou Uma partida ele sacaneia Na outra ele ajuda Ai meu Deus Boril Boril, Liu Shi E o Boril E o Boril Droga Vamos lá, vai Outro diamante Rapaz, estou gostando, viu Eu vou tentar logo Ativar aqui O azul, tá Porque Quando o Boril ativar Eu já tenho que Tirar, né Quero ativar Meus roxos Não, 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 não Não Não, não, não Não, não, não Não, não, não Não, não, não Cara, eu errei Ah, macho Droga Era pra ter ativado aqui Em cima da Liu Shi Porra Caramba Poxa vida Ela vai morrer no próximo Coisa ali, né 44 119 de dano Então, olha lá Já está morta Ah Pigarde vai ativar ali Mas tudo bem Hum Porra Ativou, maluco Acho que agora vai, hein Acho que agora vai, hein Porrada Toma aí Vamos lá pra última, né De novo Boril, meu Deus Edição 51 de defesa Cara Ah Dois e guard Olha o tanto de emblema, cara Vou começar assim Fazer uns combos aqui, vai Vamos ver o azul Da onde eu queria Ah, beleza Ok Tirando as pedras, compadre Deixa eu botar logo ele pra ativar Que aí eu vou tirar no Vou fazer isso aqui Isso aqui Só pra causar um danozinho mesmo E agora eu preciso dos meus ruxos, né Hum Hum Olha lá Vamos que vamos Vamos que vamos Que vamos Que vamos Que vamos Hum Preciso de azul aqui embaixo, cara Ah, cara Deve estar raiva disso Hum 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 Ai, ai, ai Caralho, não morreu, maluco Esse aqui morreu Hum, hum, hum Beleza, cara Aquela lá, o tabuleiro foi bem Bem inspirado, viu Hum Top 5, velho Caralho, parece saudade aqui com tropa no 20 Olha o tamanho da defesa do homem É, cara É isso, é isso, é isso, pessoal Espero que tenham gostado, tá Vamos ver a equipe aqui do primeiro Queriu Beleza Então é isso, pessoal Até a próxima E tchau 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 Tchau